Fazer um pedido aí Tive pena do seu pranto Me disse, pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor, me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivos Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Foi o teu pão em tua casa Foi que eu vinguei E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai aonde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Essa foi pra passar o som Eu também Eu nunca ver Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ela brigou comigo Me disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De um alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E me pediu pra entender E encarar numa boa Como se o meu coração Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ela brigou comigo Me disse em poucas palavras Me disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De um alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim